Tem um ponto que também eu queria abordar antes de a gente avançar para o próximo item. O presidente Bolsonaro, até pedi para o pessoal mostrar o telão aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que Cristiano Zanin, ministro da Suprema Corte indicado por Lula, seja considerado, declarado impedido em recursos que tenta reverter a inelegibilidade dele. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede que seja reconhecido o impedimento do ministro Cristiano Zanin na análise desse recurso contra o TSE. Os advogados de Bolsonaro dizem que, aspas, formalizou sua convicção profissional contra o ex-presidente. A defesa afirma que essa manifestação foi feita quando ele ainda não era ministro do STF e, na condição de advogado de Lula, entrou com uma representação no TSE contra a reunião de Bolsonaro com embaixadores. Por isso, a defesa de Bolsonaro pede que ele seja declarado suspeito para julgar o caso e, pelo mesmo motivo, os advogados também querem que o ministro seja retirado da relatoria do recurso, aspas, em virtude de pretérita ligação com a causa ou qualquer das partes. Vamos lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral considerou o Bolsonaro inelegível em dois casos, em dois julgamentos. Um por conta de uma micareta que ele fez no Palácio do Alvorada junto com embaixadores na qual ele atacou o sistema brasileiro de votação, na qual ele atacou com mentiras a justiça eleitoral utilizando a estrutura do poder público para isso. E esse foi o ponto principal da discussão. E a outra foi um outro momento que ele também utilizou a estrutura do poder público para fazer campanha eleitoral, que foi quando, no 7 de setembro de 2022, ele se aproveitou das comemorações, das festividades do 7 de setembro, do bicentenário da independência, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, para fazer campanha eleitoral. Fato que levou não só ele, como também o seu candidato a vice, então o candidato a vice, general Braga Neto, a inelegibilidade, lembrando que as duas penas não são, você não soma, é uma segunda condenação, mas você não tem somatório das duas penas. E aproveitando, antes de passar a palavra para os senhores e para a senhora, também tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, que o presidente Jair Bolsonaro está exatamente de olho na manifestação que ele está organizando no Rio de Janeiro para este domingo, ele veio a público gravar um vídeo, fazer um barulhinho, aquele barulho básico. Sem provas, Bolsonaro disse que o Brasil nunca esteve tão perto da ditadura. Até eu fiquei na hora de olhar, estava achando que estava se tratando do final do governo dele. Não, ele está falando de agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que o Brasil nunca esteve tão perto de uma ditadura. Ele falou isso nesta quinta-feira. Sem apresentar provas, ele afirmou que a liberdade de expressão do brasileiro está ameaçada e convidou os apoiadores para um ato no Rio de Janeiro, no próximo dia 21. Pediu para os apoiadores não levarem cartazes. E lembrando que essa manifestação ocorre em meio aos ataques do dono do X, o antigo Twitter, o Elon Musk, ao Judiciário e ao governo brasileiro, que foram, inclusive, repercutidas com a ajuda da extrema-direita trumpista dentro do Congresso Nacional Norte-Americano. Começando agora ao contrário, começando pelo Walter. Walter, o que você gostaria de destacar dessas duas notícias? O Walter tem um olhar apurado. Agora eu estou aqui com... Eu só tenho um olhar jurídico. Vou deixar isso bem claro. Quando as pessoas batem a porta da justiça, a necessidade é de se ter uma capacidade postulatória. Esse é o nome técnico. Essa capacidade postulatória é feita por meio de um advogado. Precisa ter um técnico, no caso, um advogado, que vai suprir a falta de capacidade postulatória. Então, quando se fala no Zanin como advogado, é bom lembrar, parece que é muito evidente isso, mas aí já está uma primeira confusão, é bom lembrar que o Zanin não atua como advogado em nome próprio, mas a suprir a capacidade postulatória de quem está batendo na porta da justiça. Então, ele não está atuando em nome próprio, mas ele está atuando com a parte técnica e com informações vindo pela pessoa que tem o interesse na justiça. Então, tecnicamente, se pode dizer que não há qualquer tipo de suspeição. Mas esta é a parte técnica. A partir do momento que o advogado passa também a dar entrevistas e pode misturar aí a sua opinião pessoal, isso ocorreu muito com o Zanin, porque ele, em várias manifestações, ele fez em primeira pessoa e em nome próprio. O que acontece? Aí nós vamos entrar no campo da mulher de César. Então, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, o Zanin, para, em nome do tribunal, pela imagem do tribunal, seria conveniente, conveniente, de se afastar-se, sim. Se afastar-se, para não deixar nenhuma porta aberta a contestações. Os bolsonaristas estão tão enromados que eles vão pegar pelo enrovo. Então, vão pegando daqui e dali e está na hora do Supremo conhecer a arte da guerra, verificar como é esse quadro e também os seus ministros atuarem de acordo com esse quadro. Então, seria muito interessante.